Construir uma família é um ato de amor e a chegada de uma criança muda a trajetória de vida de todos os envolvidos. Como é o caso do empresário Jorge Santana e da jornalista Heloísa Galdino, que mesmo após a adoção, continuam aprendendo na prática a dor e a delícia de ter a Maria Vitória dentro do lar. A minha vida, ela ganhou um novo sentido, ela foi ressignificada com a chegada de Maria Vitória. Eu digo que existe uma Heloísa antes e uma Heloísa depois dela. Foram quatro meses à espera até a chegada de Maria Vitória. Hoje ela está com quatro anos. Chegou o bebê aos quatro meses. Heloísa e Jorge estão casados há 13 anos. Ele já tinha dois filhos quando Maria nasceu. E diante do desejo da esposa, aceitou ser papai outra vez. O sentimento é absolutamente o mesmo, a afeição, o carinho, o cuidado. Então é uma experiência muito rica, uma experiência diferente, mas em termos de sentimento, de dedicação, é absolutamente a mesma coisa. Quando Maria chegou, meus filhos já eram adultos. E eu diria que foi um retorno a essa experiência da paternidade, que eu nem pensava em ter, mas que significou uma redescoberta para mim. Maria é a primeira filha de Heloísa, que nunca teve dúvida. Para ela, uma filha chegaria pela adoção. Eu nunca vou esquecer que eu entrei na casa lá e na hora que ela estava dormindo no berço e na hora que eu olhei para ela, ela abriu os olhinhos. E para mim, sempre ficou muito marcado que ela olhou para mim e foi como se ela dissesse e eu estava aqui esperando vocês. E eu não consegui conter a emoção quando a coloquei no colo pela primeira vez. E de lá para cá, é uma caminhada de muita construção, sempre com o amor e o acolhimento como tônicas disso tudo. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça indicam que cerca de 30 mil crianças e adolescentes estão morando em abrigos no Brasil. Desse total, pouco mais de 5 mil estão aptas para serem adotadas. Crianças que, assim como seus futuros papais, aguardam ansiosamente pelo dia em que poderão nascer em um novo lar. E para isso, precisam encontrar famílias dispostas a enfrentar qualquer desafio. Assim como a do Jorge e da Heloísa, que abriram o coração para a chegada de Maria e que hoje incentivam outros casais. Olha, eu diria que vá de peito aberto, não tenha medo, não tenha receio. É uma experiência muito, muito, muito rica. Então, aquele que já tem no seu coração, na sua mente, esse desejo, às vezes latente, às vezes escondido, eu sugiro, eu aconselharia até que não tenha receio. Que busque os caminhos normais, busque o caminho legal. Nós temos uma legislação toda construída e elaborada para que o processo se dê da melhor forma possível. De modo que a minha recomendação é essa. Eu acho que é uma experiência que eu vivi, que eu vivo, que é tão boa para mim, que eu gostaria que fosse tão boa para as pessoas que têm essa aspiração. A adoção, para mim, sempre foi uma causa. Sempre foi um caminho pelo qual eu conseguiria materializar o meu desejo sincero da maternidade. Hoje, eu até estendi essa visão da maternidade para a parentalidade, que é a construção da relação a partir do afeto, do cuidado, das trocas com a criança. Então, para mim, e eu tenho feito isso como comunicadora que sou, tentar diminuir o tabu, a falta de informação sobre um tema que tem muita relevância, sobretudo num país com as características do Brasil, é ser uma causa. Porque quanto mais eu trabalhar esse tema, estimular outras pessoas que tenham esse desejo em construir famílias a partir da adoção, que elas façam isso. Legenda Adriana Zanotto